É isso galera, um ponto a mais na frente, já estamos seguindo para o quinto ponto aqui, eu vou mais até lá na frente, daí já retorno, e vamos que vamos, cada vez um pouquinho mais, um pouquinho mais, a gente chega lá, então, vem comigo. Aí galera, cinco vezes mais para frente, vou marcar esse local aqui, como ponto número 5, certo? E o nosso objetivo é muito além. Então, estamos aí, agora são 6h35, e a gente chegou muito além do quarto objetivo ali, do quarto ponto de parada. E agora, eu retorno daqui, e vou marcar esse ponto aqui, e a gente está muito lá para trás. Agora eu retorno, e vamos que vamos, ver onde a gente vai chegar, em quanto tempo a gente chega, lá no mirante que eu falei para vocês. E é isso. Se você quer acompanhar toda essa loucura, ver onde a gente vai chegar, continua com a gente aí. Beleza? Lembrando que eu me desafiei a fazer isso, tá? E, enfim, se eu me desafiei, eu vou fazer alguma coisa para cumprir o desafio, né? Quero lembrar que ontem não teve vídeo, e... Ontem, galera, não só não teve vídeo, como eu não saí e não fiz os exercícios, tá? De todos esses dias, foi o único dia, no dia de ontem, que eu não saí e não fiz nenhum exercício, porque estava chovendo pra caramba aqui. Estava caindo o céu aqui. Ah, agora eu entendi! É, onde eu estou morando atualmente. Então, não tinha condições de sair, né? Ainda mais eu que saia com o celular, saia com o fone, saia com um monte de coisa, para estragar rapidinho, e eu só tenho esses, então... Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu tenho que preservar. Mas fato é que não deu para eu sair ontem, então eu não fiz exercício, mas aproveitei para descansar bastante, aproveitei para estudar fora do horário normal que eu já estudo. Eu estudei outras coisas, enfim, né? Fiz algumas anotações e tudo mais. E aproveitei para dar aquela descansada, e hoje... Voltei à rotina, hoje o tempo já está, como vocês estão vendo aí, tranquilo. Então eu voltei à rotina. E é isso, né? Vamos que vamos! Eu vou retornar agora. Não pretendo correr nesse primeiro momento aqui. Vou um pouco além ali para daí começar a dar uma corrida. Mas enfim... O fato é que estamos cada vez um pouquinho mais para frente. Mesmo não tendo vindo ontem, hoje foi possível. E aí a gente vai, nos dias que der, a gente vai vindo. Nos dias que não der, eu compartilho com vocês, porque estou sendo 100% sincero aqui, no que a gente está fazendo. E é isso. Quero agradecer a você que está comigo nessa. Vamos que vamos! Quem acompanha até o final vai ver se a gente vai cumprir esse desafio ou não, né? Em quanto tempo e tudo mais. A partir de amanhã, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou trabalhar por tempo. Então eu saio de lá, vou cronometrar o tempo. Vou ver quantos km, em quanto tempo e tal. Para a gente ver, para eu poder ir calculando em quanto tempo mais ou menos. Eu vou chegar lá onde eu quero chegar. Mas enfim... Enquanto isso não acontece, vai rolando as caminhadas aí. Lembrando que são dois vídeos por dia no canal. Um de treino e um que é provavelmente esse. Que eu sempre posso, que tem uma resenha antes. Mas enfim... Tamo junto. E logo, logo vai ter outros tipos de vídeos também e tal. Então acompanha aí a saga. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Galera, parada seguinte, 4 ou 5 dias depois, não lembro agora, do vídeo que eu postei sobre a motoca, está abandonada e tal, estou passando aqui de volta, e vamos ver se ela está ali, já era, levaram a motoca, enfim, não está mais aqui, eu lembro que eu tinha passado ali, uns 3 dias depois, ainda estava ali, e até filmei, mas não coloquei no vlog passado, mas estava ali, e agora já, já enfim, deram fim, já acharam de fazer com a motoca aí, e é isso, estou voltando agora, já estamos retornando, então, provavelmente vai chegar umas 7 e meia, 8 horas, em casa, porque, né, dei uma esticada boa, até o ponto número 5 ali, e é isso, né, galera, cada vez vencendo mais o limite, cada vez indo um pouquinho na frente, é, eu vou ainda gravar o vídeo, que eu vou levar vocês lá, onde, no local onde eu ainda vou finalizar esse desafio, que é de caminhar todos os dias até chegar naquele ponto, e é isso, vamos que vamos, também quero começar agora, galera, um documentário aí, sobre a faculdade, né, as primeiras considerações, e por que eu decidi fazer a faculdade e tudo isso, como eu escolhi essa faculdade, enfim, vou vir com outras resenhas para falar sobre isso para vocês aí, certo, então, logo logo vai ter um documentário, vídeo sobre isso, o que eu estou aprendendo, como que eu estou aprendendo, né, por que que eu decidi fazer faculdade, né, vocês sabem as considerações que eu tenho sobre faculdade e ensino fundamental, e ensino no Brasil, enfim, ensino de forma geral, as considerações que eu tenho, mas, optei por esse desafio, então, uma escolha é minha, e eu vou compartilhar com vocês na medida do possível aí, a gente está sempre mudando, evoluindo, crescendo, aprendendo, então, por que que eu mudei de ideia, quais são as coisas que eu penso realmente, né, e vamos que vamos, né, fazer esse rolê acontecer aí, às vezes você tem vontade de estudar, de fazer algo a mais, não decidiu isso ainda, ainda está em tempo, mas o fato é que vai rolar uns vídeos aí, sobre essa decisão de estudar de novo, enfim, de fazer faculdade, beleza, e eu vou fazer um documentário sobre tudo isso, que eu acredito que vai ser interessante para quem ainda deseja estudar, ou para quem está numa idade, já depois dos 30, que é o meu caso, e decidiu voltar a estudar, beleza? Então, acompanha que vai ser muito legal. Galera, eu tive que reiniciar o celular aqui, dei uma panizinha, então, eu já estou além do ponto anterior, mas foi um corte para vocês aí, e eu vou continuar dizendo que, eu acredito que vai ser muito legal, né, para quem quer aí voltar ao desafio de estudar, enfim, fazer outras coisas, eu estou com várias outras ideias também, tá, vou fazer alguns desafios aqui de exercícios no canal, tá, para ver a mudança da resistência, a mudança física que gera, né, a partir do tempo de execução de alguns exercícios, então, estou com essas ideias também, fazer umas challenges aí, algumas coisas, certo? E, meu, altas ideias, várias coisas, e vamos que vamos aí, espero que vocês estejam comigo nessa. Hoje o vídeo vai ser diferente, esse vídeo sai agora pela manhã, e o vídeo do treino sai à tarde, tá? Então, às 18h e 18h da tarde, sai o vídeo com o treino, tá? Eu vou levar vocês no mirante lá hoje, finalmente, e aí sai o treino à tarde, beleza? Que eu já vou fazer lá, tá? Então é isso, se inscreve aí, deixa like, comentário, e tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, hoje ainda, às 18h e 18h, é nóis! E aí E aí E aí E aí O que é isso?